Deus, minha alma grita Deus, fala comigo como antes Só vou sair daqui quando responder com fogo Fala, Deus, basta só uma palavra Fala, Deus, que a história é mudada O médico falou, o juiz já decretou Todo mundo tá falando que está tudo acabado Não importa o que eles dizem, se o Senhor não falou nada Vem vida Teve vida na morte de Lázaro Teve vida na casa de Chai Teve vida no velório da viúva de Naim Teve vida na morte de Lázaro Teve vida na casa de Chairo Teve vida no velório da viúva de Naim Não importa o que estão falando Teve vida no velório da viúva de Naim Só vou sair daqui quando responder com fogo Fala, Deus, basta só uma palavra Fala, Deus, que a história é mudada Teve vida no velório da viúva de Naim O médico falou, o juiz já decretou Todo mundo tá falando que está tudo acabado Não importa o que está tudo acabado Não importa o que eles dizem, se o Senhor não falou nada Tem vida Tem vida Teve vida na morte de Lázaro Teve vida na casa de Chairo Teve vida no velório da viúva de Naim Teve vida no velório da viúva de Naim Teve vida no velório da viúva de Naim Não importa o que estão falando Tem vida Não importa o que estão falando Tem vida 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 Obrigado.